Bom, antes da gente começar, uma pergunta aqui. Quem aqui já ouviu falar de Bitcoin? Quem aqui nunca ouviu falar em Bitcoin? Uma minoria, né? Isso é ótimo. Bitcoin foi um dos assuntos mais noticiados no ano passado, nesse ano, justamente pelo potencial de mudar, de impactar o mundo e causar diferença. Bitcoin é comumente chamado de internet do dinheiro, porque espera-se que ele vai causar um impacto parecido com o que a internet causou. Então, acaba sendo um pouco complicado, difícil entender os impactos de Bitcoin, porque ele é de diversas áreas diferentes. Mas, essencialmente, o que a gente pode falar é que Bitcoin é a maior, mais empolgante, mais importante evolução na ciência e na computação nos últimos 20 anos. Do ponto de vista tecnológico, Bitcoin é uma das coisas mais incríveis que aconteceram nas últimas duas, três décadas em computação. Mas a gente está interessado tanto em Bitcoin, não só pela evolução tecnológica. A gente está interessado em Bitcoin pelas consequências disso. Então, Bitcoin tem um grande impacto, ou pelo menos tem um potencial de causar um grande impacto social, cultural, econômico, político, desafiando várias questões legais. Então, desde o surgimento da internet, nenhuma tecnologia tem a promessa, o potencial de causar tanto impacto em escala global. E acho que alguns de vocês estão um pouco surpresos até com essas colocações. Vocês já leram alguma coisa? Muita gente já viu coisa relacionada com Bitcoin, com o Deep Web, com o envolvimento de drogas. E a gente vai tentar explicar um pouquinho por que essas coisas não só podem, como elas vão acontecer em curto prazo. Mas antes disso, eu vou passar um vídeo aqui super rapidinho para nivelar com quem nunca ouviu falar de Bitcoin. Que é um vídeo super legal, super intuitivo e super simples. Primeira moeda digital descentralizada. Bitcoins são moedas digitais que você pode enviar pela internet. Comparadas a outras alternativas, Bitcoins têm muitas vantagens. Bitcoins são transferidas diretamente de uma pessoa para outra pela internet, sem passar por um banco ou intermediário. Por isso, as taxas são muito menores. Você pode usá-las em qualquer país. Sua conta não pode ser cancelada e não existe requisitos ou limites. Vamos ver como funciona. Bitcoins são geradas na internet por qualquer pessoa que utilize um programa gratuito chamado minerador Bitcoin. A mineração exige processamento dos computadores para cada bloco de moedas. A dificuldade de minerar é ajustada automaticamente pela rede para que Bitcoins sejam criados numa taxa limitada e previsível. Bitcoins são guardadas em sua carteira digital, semelhante a um banco na internet. Quando você transfere Bitcoins, uma assinatura digital é criada. Dentro de alguns minutos, a assinatura é verificada por um minerador e será gravada na rede de forma permanente e anônima. O software Bitcoin é completamente livre e qualquer pessoa pode revisar seu código. Bitcoin está mudando as finanças da mesma forma que a internet mudou a imprensa. Quando todos têm acesso a um mercado global, grandes ideias surgem. Vamos ver alguns exemplos de como Bitcoins são usadas hoje. Jogos, presentes, livros, servidores e meias de alpaca. Há muitos mercados de câmbio onde você pode trocar suas Bitcoins por dólares, euros, reais ou mais. Bitcoins são uma excelente maneira para pequenos empresários e autônomos se destacarem. Não custa nada para começar a aceitá-las. Não há cancelamentos ou taxas e você fará negócios adicionais com a economia Bitcoin. Para conseguir suas primeiras Bitcoins e mais informações, acesse weusecoins.com Bitcoin, na verdade, é composto de três coisas. Ele é uma moeda, ele é a rede internacional de pagamentos. Então, com Bitcoin, eu posso fazer um pagamento internacional para qualquer lugar do mundo, sem custo. Uma coisa que não é possível hoje. E outra característica do Bitcoin é que ele é um livro de registros públicos. Então, qualquer pessoa tem acesso a todas as transações que estão sendo feitas. E, essencialmente, Bitcoin é uma tecnologia completamente descentralizada. Ela não depende de banco, ela não depende de empresas, ela não depende de governo. E isso nunca aconteceu na história da humanidade. Isso é o completamente novo, completamente disruptivo, e que a gente não consegue entender completamente como isso vai impactar a sociedade. O fato de eu poder levar dinheiro de um lugar para o outro, que está na internet, o dinheiro não está mais em um país, não está em uma região, não está delimitado. Isso vai causar impactos globais na economia. E vai criar uma série de produtos e serviços que não são possíveis hoje. Então, por que? Por que tanto interesse em Bitcoin? Ele é barato, ele é rápido, e ele é mais seguro que qualquer forma de pagamento já criada, qualquer forma de transferência de valor. Bitcoin, ele é a forma de pagamento mais privativa que existe, você não precisa compartilhar dados seus com o terceiro. Ele é uma forma de pagamento voltada para a era da internet, para a cultura digital. Pensar em cartão de crédito é um negócio pensado na década de 50. Está lá se os dados públicos, qualquer pessoa que pegar aqueles dados consegue se passar por você e fazer uma fraude. Bitcoin é uma tecnologia muito mais segura. Bitcoin é a primeira tecnologia financeira que permite que você controle o seu dinheiro. Você pode colocar, usar um banco, usar uma carteira de Bitcoin, mas a custódia está com você. As outras pessoas não podem usar sem que você autorize. Então você controla, você coloca o dinheiro no seu banco, o seu banco está fazendo tesouraria, está emprestando, está rendendo, e não lhe compensa devidamente por isso. Na maioria das vezes. E o que torna Bitcoin mais interessante ainda, é porque Bitcoin é uma moeda programável. Bitcoin é software. Então você consegue elevar as moedas de fato para o universo digital. Você consegue fazer programação em cima de pagamento. O que é que significa na prática? Eu consigo, por exemplo, fazer um pagamento, fazer um contrato com Bitcoin, para uma empresa, para um e-commerce, por exemplo, e eu tenho a garantia matemática daquilo, que aquela empresa só vai receber aquele dinheiro quando a encomenda que ela vai mandar chegar na minha casa. Então o Bitcoin consegue automatizar esse tipo de negociação, e lhe dá uma garantia matemática daquilo. É uma coisa inquebrável, é criptografada, é pela rede. Então ele dá uma possibilidade para o surgimento de uma centena de inovações. E aí voltando para a parte técnica sobre Bitcoin, Bitcoin foi a primeira solução para um antigo problema de computação da década de 70, chama-se problema dos generais bizantinos. E tem uma historinha que ilustra esse problema, que é sobre uma cidade, não era bizantina, então dizia-se que essa cidade era muito rica, e ela tinha um poder militar muito acima das outras, e dava todas as cidades ao redor dela por um pagamento de tributo. E cada dessas cidades ao redor era governada por um general. Um general comandava essas cidades, e esses generais, eles queriam atacar essa cidade para parar de pagar tributos. Só que qual era o problema? Como eles tinham um exército muito inferior, eles precisavam atacar em maioria. Então esse problema fala que, olha, se você tiver cinco ou menos dessas dez cidades atacando, os generais que atacassem iam morrer e não iam conseguir destruir a cidade. Se você tivesse mais da metade dos generais num ataque combinado, os generais teriam poder militar para invadir a cidade e conquistar e se livrar da exploração. Então qual é o problema? Como é que você tem dez cidades descentralizadas, onde os generais não confiam no outro, então eles não podiam ir para outra cidade para se reunir, para combinar, fazer um plano de ataque junto, centralizado. Você poderia arquitetar um plano de ataque com uma hora em comum onde todos pudessem atacar juntos. Então a solução primeiro que a gente pensa para um problema desse é o seguinte, um general de guerra, escolhe um plano de ataque, escolhe uma hora e manda uma mensagem para todos os generais falando com o plano. Olha, vamos atacar a cidade, cada um de um lado, de tal hora. Nove horas da manhã desse dia. E aí pronto, todos os generais recebem as mensagens, todos os generais atacam e eles ganham a guerra. Mas o que acontece? Como é que o general que mandou as mensagens, ele vai ter certeza que todo mundo recebeu, e todo mundo concordou com o plano, e todo mundo vai atacar, e ele não vai atacar sozinho e ser destruído? É um problema de confiança no sistema. Então você pode pensar, ah, todo mundo manda uma cartinha de volta, falando que vai atacar junto, que concordou o plano, e que vão atacar. Então, fica uma dúvida para quem mandou. Olha, será que o general lá, o primeiro que sugeriu o plano, ele recebeu minha carta, e ele vai atacar, e todo mundo vai atacar? Quem mandou a carta, nunca vai ter certeza que chegou. Então, para ele ter certeza, ele precisa receber uma carta, de todo mundo, confirmando, olha, eu recebi tua carta, vamos atacar na mesma hora. Mas a pessoa que mandou depois, não vai ter certeza que chegou no outro. Então fica uma situação recursiva, ninguém ataca, todo mundo fica com medo. E esse é um problema que foi provado matematicamente. Olha, em computação, você não consegue ter uma solução teórica. Você não vai ter nunca um grau de certeza, 100% confiável, ou não se chama inseguro. Até que em 2009, um hacker, um cara anônimo, que até hoje não sabe quem foi, ele falou que resolveu esse problema. Então ele mandou um e-mail para uma lista de criptografia na internet. Olha, eu criei uma mesa digital, e eu resolvi o problema dos generais bizantinos. Tal, tal, ficou lá o que aconteceu. Obviamente ninguém acreditou no cara, riram dele, e ninguém deu valor para a ideia que ele tinha. Aí uns três meses depois, ele publicou um paper, explicando melhor, mostrando como é que esse protocolo que ele criou funcionava. E poucas semanas depois, ele publicou a primeira versão do código fonte aberto, e outros programadores do mundo todo começaram a ver, putz, esse cara realmente desenvolveu uma solução de matemática, uma solução computacional muito elegante e sofisticada. Isso acabou ganhando relevância. Hoje, ela é considerada uma solução que ninguém sabe quem foi criou, a maior inovação em computação nos últimos 20 anos. Essencialmente, ele criou uma série de protocolos e de algoritmos para dar confiança e para dar integridade para um sistema. Ele criou uma abordagem onde todo mundo poderia ter certeza que aquele ataque ia acontecer e todo mundo concordou e que ninguém poderia discordar disso. E essa solução que ele criou, isso já mudou o mundo. A quantidade de aplicações que isso tem, que estão sendo desenvolvidas em cima dessa tecnologia, a base, é gigante. Isso já está mudando o mundo. Por mais que não tenha chegado ainda nas pessoas, não tenha chegado no nosso dia a dia. Só para a gente ter uma ideia, hoje, a economia de Bitcoin no mundo, ela vale cerca de 12 bilhões de reais. Uma economia que, há dois anos atrás, isso não existia. E a gente gosta muito de comparar o Bitcoin com a internet. O surgimento do Bitcoin com o crescimento da internet. E em 1995, que é o primeiro ano da corrida de internet, da corrida comercial, cerca de 250 milhões de dólares em empresas de internet por fundos de Venture Capital. Certo? Internet de 1995 era uma coisa super obscura. Ninguém conhecia, ninguém usava. Você tinha que comprar um computador, ligar um monitor, comprar um estabilizador, botar uma série de coisas, arrumar uma linha telefônica, botar um disquete com um Netscape para conseguir instalar no teu computador e usar um negócio que praticamente não tinha serviços. Internet era uma coisa absolutamente inútil. e esses fundos de Venture Capital estavam colocando, investindo muito dinheiro para que a tecnologia da internet fosse desenvolvida. E esses mesmos fundos, eles veem Bitcoin como uma nova internet. Uma possibilidade de causar tanto ou mais impacto do que a internet. Tanto que eles estão colocando muito mais dinheiro. No Vale do Silício, por exemplo, o assunto mais quente, o assunto mais falado lá pelos fundos de investimentos é Bitcoin. Pelas promessas de impacto. E algumas empresas frutas desse investimento, por exemplo, tem essa empresa que eu gosto muito, chama Zappo, ela se escreve com X, Chapo. O que é que elas fazem? Elas têm uma carteira em Bitcoin, você tem uma carteira online e eles dão um cartão de débito para você. Um cartão de débito que você pode usar em qualquer lugar, em qualquer máquina do mundo. O que é que significa na prática? Significa na prática que eu posso comprar Bitcoin aqui no Brasil, esse ativo digital, pego a minha conta, compro com qualquer pessoa, compro em uma bolsa de Bitcoin, que no Brasil a gente tem diversas, boto nesse cartão e eu consigo fazer uma compra em qualquer lugar do mundo. Sem, por exemplo, pagar IOF, sem passar por banco, sem ter uma série de dificuldades que eu tenho hoje. Eu posso ir para, desde a Malásia aos Estados Unidos e fazer uma compra com um cartão desse, pegando meu dinheiro aqui do Brasil, sem comprar dólar, sem fazer câmbio por nenhuma outra moeda. Isso é uma coisa que já acontece hoje e já é realidade. Então, quando a gente viu aqui o Felipe falando que 75% das empresas do top 500 SP não existem ou não existiram em 2010, com certeza algumas ou muitas delas vão estar fazendo alguma coisa relacionada com Bitcoin. Pelo menos é o que eu acredito e que os principais investidores do mundo acreditam. Enfim, vocês tiverem a oportunidade, largam o que estão fazendo e tentem conseguir um emprego na Zapo, porque esses caras vão em 10 anos eles vão ser o novo Visa. O que é que está acontecendo no Brasil com Bitcoin? Então, isso é a PagCoin, empresa que eu fundei junto com o Rodrigo que está ali. É a primeira empresa de processamento de pagamentos online em Bitcoin. Então, qual é o serviço que a gente oferece? A gente permite que e-commerce, que empresas, comecem a aceitar Bitcoin como pagamento e a gente fica com os Bitcoins e repassa para a empresa real. Então, para a empresa é abstrato o que ela está recebendo em uma moeda externa. E qual é a vantagem da empresa aceitar isso? Primeiro, custo, receber em transação é muito mais barato, é virtualmente gratuito, a empresa não tem risco de fraude, não tem risco de back, recebe dinheiro na hora. Então, tem uma série de vantagens de eficiência de sistema que o Bitcoin está trazendo. Quando você para para ver hoje uma taxa de processamento de cartão é 3%, 5%, às vezes, 7% para o pequeno comerciante. E quem paga esse custo todo, quem absorve, somos todos nós que esse custo é repassado. E quando você tem uma tecnologia que permite, que dá meios eletrônicos desse custo reduzido, isso causa enriquecimento geral para todo mundo. Isso causa mais eficiência para o sistema e causa as novas possibilidades. Então, é isso que a gente está fazendo aqui com o Pacoin. Outro exemplo bacana de uma empresa brasileira, mas fundada por um brasileiro, mas incorporada nos Estados Unidos. Essa empresa sensacional, chama BitCGen. O que é que esses caras estão fazendo? Eles permitem empréstimo P2P de pessoa para pessoa internacional com o Bitcoin. Qual é a vantagem disso? Uma pessoa nos Estados Unidos consegue emprestar dinheiro para alguém no Brasil. Isso está acontecendo, eu estou vendo isso todo dia. Pequenos empresários pedindo empréstimo de 10, 20, 30 mil dólares, que às vezes eles não conseguem, não tem patrimônio, não conseguem um banco aqui, não tem garantias, eles conseguem de um investidor americano que manda o dinheiro via Bitcoin com a taxa de juros mais baixa do que a taxa de juros que ele conseguiria no Brasil. E que para os Estados Unidos é um bom negócio fazer isso. Então, esse tipo de coisa tem um potencial de ir em longo prazo até fazer com que os juros no Brasil fiquem mais baixos. Você consegue canais novos de aquisição de empréstimo. Então, isso é uma coisa que está mudando o mundo, isso já está fazendo diferença. Micro pagamentos é outra pequena revolução que o Bitcoin está causando. Hoje, o sistema financeiro não permite pagamentos de 5, 10, isso é inviável. Bitcoin, você pode fazer uma transação de qualquer valor sem custo. e isso dá ideias para uma série de negócios. Tem muita gente que trabalha com mídia aqui, com conteúdo. E o setor de conteúdo é um setor que está passando por dificuldades. Eles não estão conseguindo vender anúncios de forma competitiva com o Google, com o Facebook e estão perdendo lucratividade. Então, já está se testando modelos de negócio baseados em Bitcoin onde a pessoa, quem está vendo o conteúdo, vai ali pagar um centavo de real, um centavo de dólar, meio centavo de real para ler um site e para ver um vídeo. E que para a pessoa que está pagando é algo irrelevante, para o produtor de conteúdo, quando ela tem um, dois, três milhões de acessos pagos como esse, com valor irrisório, isso faz diferença e ele consegue monetizar de outra forma. Tem uma startup recente americana também, chama BitTip, ela integra com o Facebook da pessoa e a cada like que você dá no conteúdo, por exemplo, você recebe um pequeno pagamento de um centavo o produtor do conteúdo. Então, isso dá novas formas para quem produz mídia conseguir se monetizar, por exemplo. Isso era impossível até pouco tempo atrás. Você não conseguia fazer um pagamento eletrônico de um centavo simplesmente porque as redes não suportavam isso. E Bitcoin está mudando. Outro case bacana relacionado com Bitcoin está associado com doação internacional, principalmente. O caso de Edward Snowden, por exemplo, onde ele teve todas as contas dele foram bloqueadas e a única forma de ele receber dinheiro era receber em Bitcoin. Ou até para instituições clássicas. A Cruz Vermelha, por exemplo, recebe muita doação em Bitcoin internacional porque não tem custo. É uma doação internacional, você compra, você manda e ela recebe dinheiro. Não tem intermediários no meio. Então, só para ilustrar, tem muita coisa bacana, a gente poderia falar muito aqui sobre o que está acontecendo. Coisas como Smart Contrax, por exemplo, você fazer esse tipo de contrato em duas pessoas. Olha, tu quer me vender um carro e eu não confio em tu, eu não te conheço, estou conhecendo agora, mas eu não vou utilizar o dinheiro porque tu pode não passar o carro para mim. Então, o Bitcoin permite, por exemplo, que você faça um contrato eletrônico, um software, que só se o carro mudar para o seu nome no Detran, por exemplo, a pessoa recebe dinheiro. Então, você tira a necessidade do intermediário de forma garantida com menos custo. Então, está acontecendo muita coisa. Algumas, a gente não consegue nem entender essa, por exemplo, é outra empresa fantástica, chama Ethereum. Ela está pegando a infraestrutura de Bitcoin e criando uma plataforma única para a computação distribuída. Então, você vai poder rodar aplicativos que você não vai saber onde está rodando. A internet, hoje, ela é centralizada. Você, olha, aquele aplicativo, aquela solução está rodando naquele computador. E você consegue parar isso. Com esse tipo de inovação, isso vai mudar. De fato, as aplicações vão ser descentralizadas de onde ninguém sabe onde está rodando. enfim, tem inovação sem limite em cima de Bitcoin. Você pensar qualquer produto financeiro, qualquer coisa, dá para você repensar em cima de Bitcoin. Você pegar produtos como seguro, dá para pensar em produtos seguros globais, pagos em Bitcoin, ou qualquer outro produto, qualquer coisa do dia a dia. na verdade é que a gente não entende completamente os impactos que essa plataforma, essa infraestrutura pública vai causar nos próximos 10, 20 anos. Assim como em 94, 95, a gente não conseguia entender que o Facebook, uma plataforma, ia ser fundamental para os protestos que houveram no Brasil, para derrubar de governos no Egito, e na Arábia, etc. Então, o mundo está entendendo o poder dessa infraestrutura, dessa tecnologia, mas as expectativas são as mais altas possíveis, de causar nos próximos 20 anos um impacto muito parecido com a internet. Meu tempo está esgotando aqui, então, só para fechar, tem uma história bacana, parecida com esse momento que a gente está vendo agora com o Bitcoin. Conta-se que uma repórter, estava entrevistando Steve Jobs, e perguntou para ele, olha, em 1985, eles têm aqueles computadores de semi-garagem lá, a Apple já tinha alguma relevância, mas olha, qual é o motivo real para alguém comprar um computador hoje? Por que alguém vai querer comprar um computador hoje? Aí ele pegou e respondeu, não é um mercado mais conceitual, não existe um mercado real, etc. Aí a repórter insistiu, ah, então isso não serve para muita coisa. Aí ele foi, não, na verdade a gente, eu acho que toda pessoa deveria comprar um computador, porque isso vai mudar o mundo em pouco tempo, então a gente tem que entender. Se você quiser fazer uma coisa relevante, você tem que estar antenado com esses computadores. Em 10 ou 15 anos, talvez esses computadores possam se comunicar com qualquer outro dos computadores, e aí você teria uma plataforma global para a inovação. E foi uma resposta que obviamente ninguém conseguia entender na época. A gente está falando de 1985. E foi mais ou menos isso que aconteceu, bem depois, e acho que ninguém duvida ou ninguém questiona o que a internet fez do mundo, o impacto que a internet causou no mundo para melhor. E algo muito parecido vai acontecer com o Bitcoin, ainda que a gente tenha algumas dificuldades para entender na prática o real impacto dessa tecnologia. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. muito obrigado. Muito obrigado.